Jardim, aqui o nosso desfile, que vai encerrar os desfiles desta noite, o grupo de Soteiros Vídeos Lá de Ruti. Então, primeiro, eu vou passar aqui, com o palomante oficial, para encerrar os desfiles desta noite, em 147 anos de demonstração política da cidade de Macau. Eles vão vir acompanhar aí da banda marcial, com o milite, e também da banda marcial, o Cabo Tôs e Filho. O brasileiro de Macau é clínico de trabalho, e não desrespeita muito os grupos que estou vendo na cidade de Macau, a banda maracelação especial do poder da cidade de Vendê, e esse está no centro de Caracolio, e essa é a representação de Loutor. O segundo é quem duplo descobriu aqui de Lari Mundi. E acompanhado aí da Supernação Flores e também da Dona da Câmara dos Pires. Fazendo a sua passagem aqui no Frenton Paulo, é um profissional do mundo do Lari Mundi. A maioria da banda marcial do Lari Mundi. Grupo descobriu lá no Lari Mundi. A gente está vendo aqui. Destruindo os grupos descobriu da nossa cidade. As famílias falando sonho enquanto não cair de sozinho. A gente está vendo aqui no Lari Mundi. Não, mas a uma parte do Lari Mundi. Aparentemente, a gente cai no guti. Vem, é um avô. Vamos 거기 por aí que vem a mulher mentre guiao grupo descobriu da Nossa Senhora de Lourdes. Que locki o especial de reciclamento da cidade de Ferreinhas. para fazer aqui uma atuação especial. A maior correção é o grupo 1 e a 7 de julho de Sorredo, Nossa Senhora Belú, que está assinada em dependência. A gente quer agradecer a participação, a gente recebe a nossa comunidade na cidade de Calvo. Também aí, as bandas, mas é um bom, feliz, é um bom, feliz, é um bom, feliz, é um bom, feliz, que vem aqui, é um bom. Obrigado.